E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo neste canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro O Nome da Rosa. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título, O Nome da Rosa Autor, Humberto Eco Editora, Círculo do Livro Páginas, 518 O que falar de um livro com tantos significados e tantas interpretações? Um livro sobre livros? Signo do signo? Um assassinato foi cometido, e outros em sequência, em uma abadia no interior da Itália em pleno ano de 1327, no meio de uma guerra nem tão santa entre o Papa João XXII e o Imperador Ludovico. O Frei Franciscano Guilherme de Baskerville é chamado para tentar solucionar o crime, e com ele um ajudante, o noviço Adso de Melk. A abadia é famosa em todo o mundo cristão por possuir a maior e mais completa biblioteca que se tem notícia. Olhando detidamente, o livro segue uma receita conhecida dos amantes de Arthur Conan Doyle e de Sherlock Holmes. Um crime é cometido. O herói que chega para solucionar o caso possui argúcia e inteligência, além de excelentes poderes de dedução lógica. Tais qualidades deixam estupefato o assistente, que decide, anos depois, narrar em suas próprias palavras o que realmente aconteceu. O sobrenome de Guilherme, Baskerville, faz alusão a um dos livros de Holmes, O Cão dos Baskerville. No livro há a história do crime, que o detetive tenta reconstruir pelas provas à disposição, trabalhando do efeito à causa. E há a história da própria investigação, que procede da causa ao efeito. Contudo, destoando dessa receita de ficção policial, Humberto Eco não traz a vitória do bem. O bem não vence, como não haveria de vencer em mundo tão desordenado. E isso nos leva à segunda interpretação. Outra categoria de leitores se apaixonarão por esse livro pelo debate de ideias, e procurará estabelecer conexões com o presente. A perseguição aos franciscanos, que defendem a pobreza de Cristo, tido como heréges e desvirtuados do ensinamento bíblico, muito se assemelha, em seu núcleo, ao linchamento virtual que minorias e dissidentes recebem atualmente. A defesa que a Inquisição fez, supostamente sobre os auspícios teológicos, recebe críticas por defender não o zelo religioso, mas o poder e a autoridade temporal da Igreja oficial contra qualquer tipo de individualismo. Além disso, há uma leitura filosófica do livro. Como não se encantar com o debate acerca do riso? Fazendo citação a um suposto segundo livro da poética de Aristóteles. No Novo Testamento, Cristo não o sorri, o que levanta a teoria de que ele não o fazia. Ao ser perguntado sobre o perigo do riso, um monge ancião responde que o riso pode converter a inversão temporária da ordem hierárquica da luxúria e do pecado em um estado permanente de liberalismo radical. E mais ainda, o livro acompanha os sete dias em que Frei Guilherme ficou hospedado na abadia para encontrar o assassino, tal qual os sete dias da criação, conforme o Gênesis. As mortes foram arranjadas de forma que fizessem referência aos sinais da vida do anticristo, soados pelas trombetas do apocalipse de João. E assim, poderíamos falar de tantas e tantas outras interpretações e significados que o nome da rosa possui. Todos os crimes estão ligados de alguma forma à biblioteca. Um livro é feito de signos que falam de outros signos. Sem olhos que o leiam, um livro não produz conceitos e, portanto, é mudo. Apesar de ser um local de sabedoria e de salvaguarda dos livros, a biblioteca da abadia se tornara uma sepultura do conhecimento. Construída em forma de labirinto, era um local para poucos. Apenas o bibliotecário e seu ajudante poderiam entrar e pegar os livros, e somente eles teriam o conhecimento do catálogo completo. Livros proibidos eram procurados por copistas e miniaturistas, que diariamente procuravam pelas maiores obras de arte do mundo cristão e não cristão. Conforme os assassinados ocorriam, mais certeza tinha Frei Guilherme que eles estavam ligados aos livros, sem, contudo, poder provar. Dentre os monges anciãos estava Jorge, cego e antigo bibliotecário, que possuía todos os segredos da biblioteca e era o verdadeiro guardião dos seus segredos. Com muito raciocínio e muita inteligência, Guilherme e Adso conseguem entrever um grande trama que envolvia deixar ocultos livros raros e belíssimos do ponto de vista do pensamento humano, como o segundo livro da poética de Aristóteles. Atrás de todos os assassinatos, estava o desejo de um velho monge cego de tornar o conhecimento sepultado em uma velha biblioteca, longe de olhos que pudessem fazer melhor uso daquela sabedoria. No fim, infelizmente, o bem não triunfa e resta apenas contemplar a destruição de tamanho conhecimento. Para além das linhas desse livro, poderíamos debater sobre inúmeras outras percepções e nuances. Deixo isso a cargo dos leitores que já experimentaram essa obra de arte. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Além disso, deixamos um link exclusivo na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o livro. Para o texto integral dessa resenha, acesse resumodelivro.net Então é isso, muito obrigado e até o próximo resumo de livro.